E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom desconto NETSHOES, cupom desconto que vocês aproveitarem aqui no site da NETSHOES. O site da NETSHOES que tá com diversos descontos de 70% off, como vocês estão vendo aqui, 50% off, tá com vários descontos em diversas categorias. Pra quem não conhece, a NETSHOES é um site que vende produtos voltados para esporte, tanto tênis, como mochila, ou até bicicleta, como você pode ver, bicicleta é a partir de R$ 479, tênis com 50% de desconto, vende tudo ligado a esporte, então é muita coisa mesmo pra você poder comprar aqui no site NETSHOES. Os cupons de desconto, como sempre, vão estar na descrição do vídeo, então pra você poder aproveitar tudo, depois vai lá na descrição e entre pelo link da descrição seu cupom não vai funcionar. Aqui na NETSHOES é um pouco diferente a forma de colocar os cupons, então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês poderem utilizar da melhor forma possível. Vou pegar um cupom de exemplo e vou mostrar o passo a passo pra poder aproveitar o cupom e vocês poderem aproveitar as promoções aqui do site NETSHOES. Fora essas promoções que eu posto aqui no slider do vídeo, tem várias outras promoções que eu vou falar pra vocês, forma de vocês economizarem muito usando o cupom de desconto. Então já fica a primeira dica do vídeo, é essas super promoções que estão passando aqui na página inicial, que é tênis com 50% off, marcas com 50% off também, camisetas a partir de 20 reais, bicicletas a partir de 479,99 e tênis com 59% off. Então é bastante coisa pra vocês aproveitarem aqui no site da NETSHOES. Já vou então mostrando como vocês podem usar o cupom de desconto pra gente não perder tempo e vocês poderem correr pra aproveitar as promoções. Pra poder usar o cupom de desconto tem que entrar pelo link da descrição do vídeo, não se esqueçam que pra usar precisa ser pelo link da descrição do vídeo, o link que ativa o cupom, então os cupons vão funcionar pelo link, vai tá aí dividido na descrição da mesma forma. Nome do cupom, link pra ativar o cupom e embaixo o código, tem que entrar pelo link senão não vai funcionar. Clicando no link vai tá aqui nessa página que eu tô, que é o cupom pra você ter desconto em roupas aqui na NETSHOES. Algumas roupas, como vocês podem ver, já estão na promoção, 33%, 23%, 40%, 50% essa camiseta de R$79,99 por R$39,99, então já tem muitas promoções, fora o que vocês vão usar no cupom. Tem os filtros aqui do lado da página, você pode filtrar por bermudas, calças, por tamanho, por marcas, por preço, cor, avaliação, promoção, material, departamento, desconto, modelagem, manga, bolso, tipo, gola, capuz, fechamento, enfim. Muitos filtros mesmo, pra você não perder chance de aproveitar o máximo possível o Sasha NETSHOES. Vou mostrar aqui como que vocês podem ver os produtos que estão com maior desconto, como por exemplo essa camisa Polo, que tá com 60% de desconto, de R$99,99 por R$39,99. Uma camisa de R$100,00, sendo por R$40,00. Agora que eu já mostrei os filtros laterais pra vocês, eu vou falar o organizador de página. Pra você pegar as melhores promoções, tem um truque, você vem aqui em ordenar por, que tem mais populares, mais vendidos, e você vem em ofertas. Ele vai filtrar pras maiores ofertas do site, então por exemplo, essa regaça tá com 71% de desconto, de R$70,00 ela tá sendo por R$20,00. Então você pode levar R$5,00 por R$89,90, você leva R$5,00 praticamente pelo preço que seria uma. Então é muita promoção. Pra você poder aproveitar o máximo e economizar muito, fica esse truque de indicação pra vocês poderem economizar muito aqui no Sasha NETSHOES. Vou escolher então algum produto pra vocês, podem ver que é bastante promoção. Camiseta por 70%, 65%, 65% aqui também. É muita promoção mesmo, essa calça aqui por R$65,00 de R$200,00 sendo por R$69,99. Essa aqui de R$70,00 por R$23,99 é muito desconto. Pode ver que tem muita camiseta pra aproveitar. Fora que tem as promoções de você poder levar R$5,00 por R$89,00, aqui R$2,00 por R$89,90. É muita coisa pra aproveitar mesmo, 62% aqui. Então, além de você poder economizar no preço unitário, você economiza pra pegar várias também. Então fica uma super promoção aqui. Então, pra gente prosseguir e mostrar como usar o cupom desconto, vou selecionar essa calça jeans aqui de lavagem clara. Bom, aqui tá falando que se eu levar duas, eu levo por R$119,00. A calça sozinha custaria R$200,00. Então eu vou estar pagando em duas, menos que o que eu pagaria em uma calça só. Então é muito desconto mesmo. Então eu já economizo muito aí. Se você tecer aqui, fala mais sobre o produto, a descrição dele, o nome da calça, a modelagem, enfim, dimensões pra você poder escolher o seu tamanho exato. Aqui você pode ver pelo tamanho, vou escolher 38 mesmo, que é o primeiro que aparece. Mas você pode ver o tamanho que você quiser. Aqui tem tabela de medidas. Na tabela de medidas você pode conferir se o seu tamanho é o seu tamanho mesmo, beleza? E dessa forma fica muito mais fácil pra você achar o seu tamanho ideal de calça, mesmo sem poder experimentar. Então isso é um benefício bem legal que eles dão pra quem quer fazer compras online. Escolheu qual o tamanho que você quer, clique em comprar. Aqui no meu carrinho já dá pra ver o quanto eu estou economizando. O item que saía porque era R$200,00 a calça, sendo por R$74,99. Eu estou com frete de R$7,99, então o desconto tá sendo de R$18,75. O valor total é R$164,14. Porém, eu sei que se eu adicionar mais uma calça, eu levo duas com uma super promoção. Então eu venho aqui em quantidade e coloco mais uma. Então pronto. O valor delas que seria R$399,400 as duas calças, pela promoção ficaria por R$149, mas a promoção do Netshoes que está rolando pelo link da descrição do vídeo faz com que as duas calças me deem frete grátis e eu economize mais R$37,50. Ou seja, duas calças que sairiam por R$400 estão saindo por R$112,48. É muita economia. Eu estou economizando R$287,50. Antes de eu prosseguir para a próxima página, eu queria falar para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like nesse vídeo e comentarem aí se vocês gostam de cupom de desconto da Netshoes para a gente trazer mais vídeos como esses para vocês. Para quem não conhece aqui no canal a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de fazer compras na internet ou quer saber mais sobre isso, se inscreva aqui no canal. Todo dia a gente solta vídeo de cupom de desconto. Tanto para lojas online, como para Uber Eats, Rappi, iFood. Então se você gosta de economizar, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e poder aproveitar cada vez mais. Fora isso, também tem o grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. No grupo do Telegram, todos os cupons de desconto e promoções chegam em primeira mão. Então se você não quer perder nada e quer sempre economizar e não perder os cupons porque alguns são limitados, então se você demorar muito para aproveitar os cupons, eles acabam. Então entre no grupo da descrição do vídeo, o grupo do Telegram vai estar aqui na descrição. Caso você não use Telegram, não tem problema. Entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então corre lá para aproveitar. Voltando aqui para o nosso carrinho, se você viu que é isso mesmo que você quer, o frete já está calculado. Tem outras opções de entrega também, vou mostrar para vocês. Eu posso retirar na Magazine Luiza, então se você tem uma Magazine Luiza perto da sua casa e acha mais confortável para você ir retirar, você pode ir lá retirar que é grátis. Entrega normal, dois dias úteis grátis também e agendada de 16 a 41 dias grátis. Então eu posso ter entrega grátis independente da escolha que eu faça. É isso mesmo que eu quero, clico em continuar. Agora eu estou na página de finalizar o pedido. Para vir para essa página, caso você não tenha a conta NetShoe, provavelmente eles vão falar para você fazer o login ou fazer um cadastro. O cadastro é muito simples, é só você colocar os seus dados e já pode finalizar a sua compra. Aqui na página final vai ter a opção de pagamento, então eu posso pagar com um cartão de crédito e eu coloco os dados do cartão aqui ou eu posso dividir em dois cartões. Então para quem quer pagar com dois cartões de crédito também tem essa opção aqui no site. Aqui para baixo tem pagar com boleto bancário, então eu posso colocar aqui para concluir a compra com o boleto, ele já imprime o boleto e eu posso pagar diretamente em uma lotérica ou pelo seu celular. Em pagar com Paypal, dá para você selecionar aqui e pagar com um clique pelo Paypal de uma forma super fácil. Tem o Pague com Visa Checkout, que também é uma opção de pagamento para quem usa o Visa Checkout, que é aproveitar todos os benefícios. Então tem todas essas formas de pagamento para você poder aproveitar e pagar da melhor forma possível para você. Descendo mais um pouco a página, tem Possui Cupom Desconto ou Vale Presente. Então é aqui que eu coloco o cupom de desconto. Diferente das outras sites que o cupom fica mais para cima, o NetShoe é aqui embaixo. Então depois de você ter feito todo esse processo, você vai vir aqui em Possui Cupom Desconto ou Vale Presente e vai escrever o seu cupom. O cupom para essas roupas desse link que eu falei é TOP ROUPAS. Escreva o TOP ROUPAS aqui e clica em Adicionar a Compra. E pronto, Vale Presente ou Cupom Adicionado. Então pronto, cupom desconto adicionado, já pode correr para aproveitar as promoções no site da NetShoe. E vamos lá.